Olá criatura, eu sou o Zé Douradinho, seu criado, e tô aqui pra te falar uns três pra você. Não, mas é porque eu quero explicar pra você que todo mundo sabe, né, todo mundo fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né, só que nós tem mais de louco do que de médico, né, e eu vou te provar pra você ontem, cortar cabelo, né. Eu quero contar pra você que eu corto meu próprio cabelo há muito tempo, há muito tempo, é, eu sou alto barbeiro, né, isso mesmo, alto cabeleireiro, né, anem, tipo a tia, né. Vou te mostrar pra você como é que isso sucede, hoje nós estamos aqui na nossa barbearia ao ar livre, né, e te lembrar também que tem muita cidade que desiste isso aí, até hoje, né, aqui na nossa mesmo desiste. Acabou de ficar com duro no espelho, só que parado, né, né, bolangando igual isso, nossa não, numa árvore, bota um tamburete e começa a cortar cabelo e trabalhar, né, pra ganhar seu troquinho, seu dinheirinho sem pagar do que é, né, é uma ideia pra você aí que tá desempregado aí na sua cidade e não tem dinheiro pra arriscar, pode pagar o cabelo. Um espelhinho, uma tesoura, um pente, vai pra debaixo da árvore, olha lá, aí você tem que saber cortar a cabeça, você vai perder a clientela. Vamos lá, Gretchen, vamos trabalhar, a gente vai largar de conversa, vamos lá. Agora tá beleza, agora vamos começar a trabalhar. Zaduradinho, você não falou que era cortar cabelo a cega pra que é o espelho. Não, mas eu tô de cacunda virada pra ele, vou te mostrar pra ele que eu vou lá olhar às vezes enquanto, mas eu vou ter, mas a maior parte do tempo é de cacunda virada. Não tem, não tem muita técnica, não, não tem técnica nenhuma, é só a tesoura e a mão, né. E agora você vai imaginar aqui adonde tá, não ponhamos também nenhuma toalha, nem nada, porque, não, a senhora não tem muitas dessas coisas não, né. A gente tira a camisa mesmo e põe e cai no coro ali pra moda do bomba, então vamos lá. Vamos deixar de delonga. Como é que cê faz? Zaduradinho vai puxando e vai calculando até onde tá, ó, 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 vai jogando com o chão lá fora. Eu quero aproveitar essa oportunidade, mandar um abraço especial pro meu amigo Tony Benedito. Tony Benedito, hoje é, ontem era sábado, não foi sábado, né, eu acompanhei aquele vídeo do sabão líquido, feito a base de, feito a partir de um sabão em pó. E o sábado, o pai Benedito, o pai de Antônio Benedito, postou lá aqui, agradou demais do que tu tem, né, dando os parabéns e falou assim, ó, Zaduradinho, aproveita que hoje é sábado, é dia de tomar banho, cê gasta ter sabão. Eu que eu sei, raliou, engrossou, raliou de novo, engrossou outra vez. Cê gasta ele aí pra tomar banho, que hoje é sábado, hoje é dia de tomar banho. Pai de Antônio, hoje é domingo, é dia de ir pra missa, né, já que nós tomamos banho ontem, vamos cortar o cabelo hoje e nós vai pra assistir a missa hoje, né. Hoje ficar bonito, pra moda de ver Deus, né, hoje é domingo, é dia de missa, tem que ficar mais ajeitado. E aí, quem sabe nós até tomamos outro banho hoje, né, se nós empolgar, afinal, não, mas o trem é assim mesmo, criatura. Antigamento lá na rosa era desse tipo. Nós, ó, agora, faz o que eu tô vendo, não tô vendo nem na sombra, né. Antigamento lá na rosa, nós usávamos tomar banho, era só no sapo mesmo. Sabonete nem existia naquela época, não, era só o sabão preto mesmo. Ó, chapéu Galdendá, que doido, hein. Caía, é, ó, caía. Só o sabão preto, nós tomava banho e toalha também, não tinha esses dentes de toalha, nada, né. Nós tomava banho e enxugava lá com trapo, né, uma camisa velha. Depois que vem o progresso, que nós passamos a tomar banho quarta-feira também, sabe. Então, nós chegamos a tomar até dois banhos na semana, né. Quarta e sábado. Agora, em casa, nós temos que tomar de domingo também, né. É, tá, tem, não, né. Nós o progresso é terrível, velho. Bão demais, mas força muita gente também, né. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti